Rima! D, D, D Tempo drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama, negro drama Cabelo crespo, a pele escura, ferida, chaga, a procura da cura Nego drama, tenta ver e não ver nada Não ser uma estrela assim, longe meio outros cada Sente o drama, o preço, a cobrança No amor, no ódio, a insana vingança Nego drama, não sei quem trama e quem tá comigo O drama que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama da cadeia e favela Tumulo, sangue, sirene e choro de vela Passageiro no Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meias sorras e covadia Periferias, vielas, cutiço Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre, então veja você quem mata Recebe o mérito, a farda que pratica o mal Ver o pobre preso ou morto já é cultural Histórias, registros, escritos, não é conto nem fábula Lenda ou mito, não Foi sempre dito que em preto não tem vez Então, olha o castelo e não, foi você quem fez Cusão, eu sou o irmão do meus truta de batalha Eu era carne, agora sou a própria navalha Tintim, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira o homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma guarda o que a mente tem que esquecer Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei Quem teve lá da lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem, dos mano e das mina fraca Nego trama de estilo, pra ser se for Tem que ser se também é milho Entre o gatilho e a tempestade Sempre há provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigiu os ricos, mas ama os que vento quento Eu visto preto, por dentro e por fora Guerreiro, poeta entre o tempo e a memória rola Nessa história vejo dólar e vários quilates Falo pro mano pra que não morra e também não mate O tic tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa, cheia de ponteiro Pesadelo? Uh! É um elogio pra quem vive na guerra Rapaz, nunca existiu No clima quente, a minha gente soa frio Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil Nego drama Nego drama Nego drama Nego drama Nego drama Olha só quanto nego drama reunido na zona lense Nessa tarde de noite de domingo, olha só Essa é pra você porque Essa é pra você porque Essa é pra você porque Essa é pra você Essa é pra você Descendente de escravo Que não teve direito a indenização Nego drama Olha só Pariu um filme Uma negra e uma criança nos braços Solitária da floresta de completo E a supejada Olha outra vez o rosto da multidão Uma multidão É um moço cheio Rosto e coração Ei, São Paulo Quer rajar? Foi a céu A garoa Rangacá Nem a torre de papel Família brasileira Dois quanto o mundo Não sou feira de um Fome show Vagabundo Nunca Maria são gavado A cena vai o bastardo Mas o filho pago Cê partam Ei Senhor DJ Eu sei bem quem você é Sozinho Cê não aguenta Sozinho Cê não aguenta Pé cê disse que era E a sua vela ouviu Mas também tem Tênis que Red Bull Tênis dá que fuzil Admito Essas carras é bonito sim Eu não sei fazer Internet Vídeo cassete Os carros louco Atrasado Eu tô com o cinto Eu faço só que tem que Seu jogo é sujo E eu não me encaixo Eu sou problema de montão De carnaval A carnaval Me ouvindo assoda Eu sou leão Sou de bagunça Que tal Problema com escola Eu tenho mil E fita Inacreditável Mas seu filho Não se imita No meio de vocês Ele é o mais esperto Que que fala Diria Dialecto Esse não é mais seu Ró Subiu Entrepelo Seu rádio Também Cê nem viu Mas é isso Era aquilo Então cê não dizia Seu filho quer ser pe... Ironia Qual o poste Do tio Paga Que tal Que cê diz Sente o negro Tenta 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 Tenta